Olá, eu sou a Letícia, ele é o Rogério. Nós somos da empresa Lerjardins Verticais. Moramos em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Então, a gente é biólogo, a gente se conheceu na faculdade há um bom tempo atrás. Somos professores e nessa pandemia a gente resolveu mudar um pouco. Apesar da gente gostar tanto de plantas, a gente percebia, a gente sentia que faltava um pouco mais de informação. De conhecimento do que fazer com elas, de como organizar um jardim. E foi através disso, então, que nós resolvemos buscar quando nós encontramos vocês. A gente pesquisou bastante sobre jardins verticais, né? E a gente chegou à conclusão que é melhor um método, então seria o que vocês estão utilizando. Então, nós escolhemos o curso por já acompanharmos o trabalho de vocês na internet, principalmente no Instagram, por perceber o quanto era confiável, o quanto as plantas se mantinham bonitas, pela questão da manutenção do jardim ser uma manutenção mais adequada. No início da pandemia, nós buscávamos algum hobby, alguma coisa diferente para fazer. E como nós sempre tivemos esse amor por plantas, foi aí o caminho. Então, nós criamos já, por sermos biólogos, um Instagram que trazia questões voltadas, de uma forma geral, às plantas. E com o tempo, as pessoas trazendo perguntas, os nossos seguidores fazendo algumas perguntas e algumas solicitações, a gente foi modificando um pouco esse formato, trazendo outras coisas juntas também. E com o tempo, cada vez mais que a gente foi conhecendo mais a questão que envolvia os jardins verticais, a gente sentiu a necessidade de criar um outro Instagram, que era mais direcionado a esse trabalho que hoje a gente busca realizar. E foi justamente em função desse outro Instagram que a gente fez, que a gente conseguiu ter um contato mais direto com arquitetos e profissionais que trabalham com isso. E nessa função toda, então, de ficar postando o material referente a isso, seguindo também as dicas do curso, de como conseguir clientes, a gente conseguiu o contato de uma arquiteta, que estava inscrita numa amostra aqui do Rio Grande do Sul, que é a amostra Elite Design. E ela convidou a gente, então, para integrar um jardim vertical de 9 metros quadrados no projeto dela. E além disso, então, a curiosidade bateu e a gente achou uma boa forma de entrar em contato com os clientes e a gente acabou entrando em contato com a Casa Cor aqui do Rio Grande do Sul e a gente conseguiu um espaço que a gente vai assinar, instalar um jardim vertical somente nosso, no nosso espaço, e também vamos instalar um segundo jardim vertical com uma segunda arquiteta dessa amostra. E a gente tem a agradecer, então, ao curso, a gente gostou muito de fazer o curso, foi graças ao curso que a gente conseguiu crescer um monte. E a gente chegou ao curso, então, em função das lives que a gente já vinha assistindo antes, na verdade, esse jardim aqui foi montado já com o conhecimento que a gente adquiriu ao longo das lives, o curso só acrescentou e deu um potencial a mais para a gente se garantir, então, a começar a comercializar esse produto. Bom, então, esse aqui é o jardim vertical que a gente instalou aqui em casa para testar o produto. Ele foi feito com sete módulos. Esses módulos foram adquiridos um pouquinho antes do curso. A gente instalou esse jardim, foi na primeira semana do curso. A gente usou plantas que a gente tinha aqui em casa no jardim, então, tem poucas plantas aqui que foram compradas. A gente usou o abacaxi roxo, o cigônio como forração, e aí a gente botou algumas plantas de destaque, como as bromélias e as marantas. A gente usou o abacaxi roxo, e aí a gente usou o abacaxi roxo.